Bom pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações pra vocês E o nosso assunto aqui é uma CPI, né, que será aberta aí E pode, de uma certa maneira, causar um certo estrago na campanha de Guilherme Boulos, né É aquele caso, né, envolvendo o padre Júlio Lancelotti Olha o título da matéria, gente CPI para desmascara padre e esquerdista deve ser instalada em fevereiro Tudo indica aí, a fevereira vai rolar, né Pois não tá em fevereiro, não Cafetão da miséria Ó, 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 eu tô dizendo o negócio, tá, ó, gente, a situação Uma coisa eu falo pra vocês e isso tá aí pra qualquer pessoa Só a militância que não consegue raciocinar é que não enxerga E às vezes acha que não enxerga porque não quer enxergar também, né Estão tão presas, cativas, aquilo ali, que eles não querem enxergar Né, de tão presos Que eles estão ali nessa filosofia da esquerda, né Todo mundo que se junta Todo mundo que se junta com a esquerda acaba sempre na lama E é triste você ver um religioso que deveria ser um exemplo O cara que deveria, né, ser a, enfim, o baluarte do que é certo, né Mas tudo bem, vamos pra matéria pra gente entender isso melhor E vocês vão entender o porquê isso pode abalar também a candidatura de bolos, né De bolinhas em São Paulo Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo Ative o sino das notificações, marque a optão receber todos os vídeos Na descrição você vai encontrar a chave Pix Uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho As nossas lives, você já sabe, são todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos e aqui o seu comentário ganha voz Tô pela descrição, tem o link para o nosso Twitter, nosso X Ou você pode encontrar a gente por lá, pelo Brasil Notícia Sem S no final 83 e assim acompanhar todas as matérias não perder absolutamente nadinha Vamos lá A CPI das ONGs de autoria do vereador Rubinho Nunes O União deve ser instalada em fevereiro A gente tá falando lá na Prefeitura de São Paulo, né E o pior que isso é ano de eleição, meninos Os trabalhos devem mirar a atuação do padre Júlio Lancelotti na região central de São Paulo Mas especificamente na Cracolândia e a relação dele com as entidades O Binho Nunes já articulou junto à cúpula do Legislativo um acordo para a instalação da CPI Após ter conseguido as 24 assinaturas necessárias O padre tem ligações umbilicais com o Guilherme Boulos Pessoal, um dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2024 E é aqui, gente, que pode afetar a carreira de Guilherme Boulos, né Essa aproximação aí dele com o padre Júlio Lancelotti Isso tá dando um nome, vocês não têm ideia As duas entidades que o vereador já definiu que deverão ser alvos da CPI São o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto Conhecida como Bom Par E o Coletivo Craco Resiste Ambas atuam junto A população em situação de rua e dependentes químicos da região central da cidade Assim como o padre A primeira é uma entidade filantrófica ligada à Igreja Católica Da qual o padre Júlio já foi conselheiro A segunda atua contra a violência policial na região da Cracolândia O padre tenta se desvincular das entidades É, né? Tenta sair de fininho, ó Não tem nada a ver, vocês não vão encontrar nada ali, né? Elas são autônomas Têm diretorias, técnicos, funcionários A Câmara tem o direito de fazer uma CPI Mas vai investigar e não vai me encontrar em nenhuma das duas, a liga Bom, se o negócio for bem feito, difícil, né? O Rubinho Nunes acusa o religioso de fazer parcerias com as entidades E garante que já recebeu inúmeras denúncias Sobre a atuação de várias ONGs no centro de São Paulo Que dão alimentos, mas não realizam acolhimentos vulneráveis Existe uma chamada máfia da miséria para obter ganhos com o UAU Por meio da boa fé da população E isso não é ético e nem moral O padre Júlio é o verdadeiro cafetão de miséria em São Paulo, Itapiga A atuação dele retroalimenta as situações das pessoas Não é só comida e sabonete que vai resolver a situação Tá aí, né? Então, vamos aguardar porque em fevereiro Pode não dar em nada Mas isso pode abalar a carreira de Guilherme Boulos, né? Não sei, não Aproximação entre eles e isso aí Até agora, enfim Vamos para os comentários, né, gente? Finalizar a matéria Rosas Petônia, minha amiga Olá, querida Ela comentou Grata pelas informações Obrigado, querida Pelo carinho e pela confiança No vídeo Lula veta trecho da lei orçamentária Sobre emendas parlamentares e cria trito com o Congresso E a chibata vai comer ali sem pena Rosa Péia de 10 Ela vai levar sozinho Nenza Tibelessi Olha lá aqui Um abraço Eu tenho dúvidas se estes sorteios da Caixa Cronômica Federal são honestos Tudo que envolve computadores Segurança Isso, segurança Aquilo também contribui para se conseguir uma fraude bastante segura Concordo contigo também E... Bom A maioria das pessoas que conheço e que jogaram Tiveram seus números sempre ao redor dos números que foram sorteados Inclusive eu Por exemplo Saiu 24 e eu tinha 23 Seguido do 25 Isto é estranho Tem alguma coisa errada com a estatística desses jogos Sem falar que vira e mexe são políticos que ganham Desanimei Comentou no vídeo Petistas na Câmara acertam pela segunda vez na cena Rapaz, agora eu vou dizer uma coisa A primeira vez foi em 2019 4, 5 anos depois os caras acertam de novo Os caras são palpiteiros São bons, né? Meninos são bons de palpite, viu? Vou falar para vocês, né? O homem é bom de palpitar as coisas Opa, pera aqui, gente Bom, tá aí a matéria Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações Fui, gente!